Agora sim você vai ver a reportagem, né, trazendo a história do Jean Lucas de 9 anos de idade. A vida dele virou de ponta cabeça depois que foi diagnosticado com um câncer bastante agressivo. Há quase seis meses, a família vem lutando contra a doença e o Douglas Fernandes traz mais detalhes pra você. Desde que foi diagnosticado com a doença, o garoto precisou se afastar das aulas de Karatê, das brincadeiras com o irmão mais novo e da convivência com os amigos. Há quase seis meses, Jean Lucas, de apenas 9 anos, vive uma rotina de idas e vindas do hospital. Precisou se mudar para Barretos com a mãe, onde faz o tratamento contra o câncer. Uma doença silenciosa que chegou de surpresa. Dores muito fortes, abdominais, né, passou muito mal. E aí no dia seguinte, logo cedo, a gente já levou pro hospital pra fazer todos os exames. Onde ele ficou internado por volta de cinco dias, né, no hospital. E aí a gente aprontou e descobriu realmente o que era, mas não estava conseguindo fechar o diagnóstico, né. Não é fácil. Eu acho que eu não desejo essa experiência pra ninguém. Acho não, tenho certeza, né, não desejo isso pra ninguém. Só quem vive uma rotina aqui que sabe como é. É uma luta constante, né. É uma luta constante, é todo dia. Todo dia é um exame, todo dia é um acesso, é colher, é fazer outro exame de novo. E tem que fazer biópsia e vai pro centro cirúrgico. E a gente nunca sabe quanto vai ser. O linfoma de Burkitt é um tipo raro de câncer maligno, bastante agressivo, que se desenvolve rapidamente no corpo da pessoa. No caso de Jean Carlos, ele atingiu três órgãos vitais, bexiga, intestino e baço. Jean Carlos passou por diversas sessões de quimioterapia que não deram resultado. Não teve resultado esperado, apesar de ter feito a quimio de resgate, que ela é muito mais forte do que uma quimio comum. E o linfoma ainda persiste. Ele é um linfoma muito persistente. Ele também é persistente, né. Então, eles aconselharam a gente até procurar um tratamento fora do país. Segundo a família, apenas uma terapia genética, a Carticel, feita nos Estados Unidos, pode ser a esperança de Jean Carlos. Ela consiste em habilitar linfócitos T, que são células de defesa do corpo. Elas são injetadas depois que são modificadas para rastrear e matar as células tumorais. Diante de tanta luta, Jean Carlos se mostra uma criança valente, disposta a vencer esta batalha pela vida. Passar pelo centro cirúrgico, passar pelas coisas, tem que ter muita coragem. Você não pode ser fraco. Você pediu para os seus pais para que não esconda nada de você, né? Pedi. Que seja sincero comigo. Isso te dá mais força? Dá mais força, que aí é ficar sincera, pessoal. Seja sincera comigo, que aí eu fico sabendo de tudo que vai acontecer e fico ciente. O Carticel é um tratamento que foi criado pelos americanos e vem tendo resultados positivos, até 80% de chances de cura de quem tem algum câncer. E é por isso que a família agora corre contra o tempo, porque o Jean Lucas não tem todo o tempo do mundo. E esse é um tratamento muito caro, cerca de 2 milhões e meio de reais pelos próximos 7 anos, dinheiro que a família não tem e precisa do apoio da população. Isso mesmo. É um tratamento com valor elevado. A gente não tem esse valor. Então, a gente está pedindo a todos os amigos, a todos os telespectadores, a todo mundo que puder nos ajudar com algum valor. A gente criou até uma vaquinha online, entendeu? E também tem o Pix da minha esposa, que a gente está fornecendo o Pix da minha esposa, da Daiane, que ela está lá o tempo todo. Então, realmente, a gente pede ajuda de toda a população para a gente poder vencer essa batalha. Para tentar iniciar esse tratamento milionário, a família montou uma vaquinha online. Não há mais tempo. Jean Lucas precisa de nós. E também está recebendo doações pelo Pix, no CPF 018-167-021, dígito 61, em nome de Daiane Jube Cardoso. A gente está correndo contra o tempo, porque é um linfoma muito agressivo e a gente tem pouco tempo para levantar esse valor, para a gente poder fazer o tratamento dele nos Estados Unidos, o KertiCell. É um tratamento um pouquinho caro, 2 milhões e meio. Então, eu peço a todos os filhos de Deus, todos os irmãos, todos os amigos, você que tem filho, certo? Se coloque no lugar. Eu imploro a todos que nos ajudem. Se a gente conseguir chegar aí a esse vídeo a um milhão de amigos do Jean, a gente consegue galgariar fundos para a gente poder fazer esse tratamento. Ai, Shed, cortar o coração, né? Mas vamos transformar esse nosso sentimento, né, por essa criança em forma de solidariedade. Por isso eu queria pedir, eu queria fazer a campanha dos 10 reais aqui, né? Enquanto eu estava passando a reportagem, eu já fiz a minha aqui, a minha participação. Então, assim, vamos fazer. Eu preciso de 10 reais de cada telespectador que tem condição no momento desse. Se tira a foto da tela da TV, coloca no grupo de família, peça 10 reais para cada um. 10 reais para cada um. Eu sei que a vida está difícil, está complicado para todo mundo, mas está em jogo a vida dessa criança. Vamos salvar esse menino? Vamos. Atenção, 10 reais de cada um. Você pode fazer uma transferência via Pix, usando a chave Pix, que é um CPF. Que é o 018-167-021-61. Essa conta está em nome da Daiane Jubé Cardoso. Divulga nas suas redes sociais. Aproveita, você que tem 50 seguidores, 100 mil, 5 mil, 10 mil, 200 mil. Independente do número de seguidores que você tiver, grupo de família, tira a foto da tela da TV nesse momento aí e você pode ajudar. Se você não encontrar, está lá nas minhas redes sociais também. Você pode acompanhar que tem aí a forma de você ajudar essa criança. Vamos ajudar? 10 reais de cada um e eu tenho certeza que juntos nós vamos ajudar a salvar a vida dessa criança.